Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal do MQN. O vídeo de hoje vai ser vídeo de comprinhas. Tem muita coisa legal pra mostrar pra vocês. Acho que faz tempo que eu não faço um vídeo de comprinhas com coisas que eu achei tão legais, que eu tava tão empolgada pra mostrar. Vou começar mostrando essa base aqui da Guerlain, que é a Lessential. É uma base nova da marca. Eu acabei de usar ela no vídeo de Se Arrume Comigo. Se você não viu, eu vou deixar ele aqui. E é uma base super legal. Ela tem 97% da fórmula dela com ingredientes naturais. Ela é uma fórmula respirável, fica super bonita na pele. Eu já usei ela 4 ou 5 vezes. E ela tem uma duração muito boa, fica linda na pele. Não é aquele tipo de produto natural que compromete a performance, sabe? Que tem essas marcas naturais que não são boas, não ficam bonitas e tal. Não é o caso dessa daqui. Eu achei que ela é muito boa. No vídeo que eu usei ela, eu perguntei se vocês queriam uma comparação com a Langerie Depô. E algumas pessoas falaram que queriam, então eu vou fazer esse vídeo pra vocês. Mas eu gostei bastante. Eu achei essa embalagem fofa, fofíssima. E gostei muito da base também. Comprei esse blush da Chanel, que é tipo um blush barra bronzer. Que eu achei muito legal. É uma novidade deles, que é tipo um de múltiplos da Nars. Que você pode usar no olho, na boca, no rosto. E eu achei essa cor incrível. É uma cor assim, um bronzer meio rosado, meio queimadinho. Muito bom. A fórmula é excelente. Essa fórmula cremosa que vira pó depois, sabe? Que fica lindo. Eu estou usando ele por baixo. Eu, de novo, fiz aquela técnica da base de reversa. E usei ele como blush por baixo da base. Eu achei que ficou super bonito. Gostei bastante. Um corretivo novo, que eu comprei esse aqui da Giorgio Armani. Que é o Power Fabric Concealer. Gosto muito da base. E tava todo mundo falando super bem do corretivo. E eu usei ele pela primeira vez hoje. E ele tem uma cobertura média. Gostei da... A cobertura é boa. Assim, não é uma cobertura super alta. Mas é uma cobertura média bem decente. A fórmula é uma fórmula que não... A princípio eu já tô com essa maquiagem já faz umas 5 horas. Ela não me ressecou, nem nada disso. Então, bem promissor. Ele tem esse aplicadorzinho básico de corretivo. Vou testar mais vezes e ver se é tudo isso que estão falando mesmo. Gostei do corretivo. Tenho tantas paletas de rosto pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver. Vou começar com essa daqui da Cover FX. Que é um lançamento também na marca. Que vem pó de finalização. Vem blush. Vem contorno. Eu comprei ela porque eu gostei muito desse iluminador aqui. Eu achei que esse iluminador aqui é super bonito. E... Achei ele um tom diferente. Ele tem um tom meio champanhe. Que eu não sei exatamente como ele vai ficar na minha pele. Porque eu não usei ele ainda no rosto. Mas eu achei ele um tom bem bonito. Eu gostei. E tem esse pó aqui de finalização. Esse aqui. Esse aqui. Que é um pó iluminado. Tem um blush rosadinho. Que tá bem do jeito de blush que eu tenho gostado de usar. Esse pó. Que é um pó bronzer. Que também achei que é bem bonita. Com um tom excelente. Eu nunca tinha testado produtos em pó da Cover FX. E aí quando eles lançaram uma paletinha de rosto. Eu falei. Ah, momento ideal, né? Pra testar. Já testa tipo tudo de uma vez. Outra paletinha de rosto que eu comprei. Foi essa daqui da Benefit. Que eu mostrei pra vocês no Stories. Na verdade eu mostrei a grande. Eu fui na Uta outro dia. E vi que eles lançaram as novas paletas. Os Cheek. Como eles chamam? Blushes. Blush Palette. Não é Blush Palette. Eles tem um nome. Que é uma paleta que vem com cinco produtos full size. Blushes, bronzers e iluminadores. E eu achei o iluminador de uma delas lindo. Só que eu já tinha a paleta de blushes do ano passado. Que eu até separei aqui pra mostrar pra vocês. Mas que é essa daqui. É exatamente esse formato. Vou pôr uma foto aqui. Só que esse ano eles lançaram duas cores. Só que essa paleta ela já vem com a maioria das cores que veio do ano passado. Quer dizer, essa do ano passado já tem a maioria das cores que veio esse ano. E eu não queria comprar ela inteira só por causa de um iluminador que eu tinha amado. E aí eu vi que na Sephora eles vendem essas minis. E vem bem com o iluminador que eu queria. E eu ia comprar a paleta inteira só por causa desse iluminador que é lindo. Que é o iluminador que eu tô usando hoje. Ele é muito lindo esse iluminador. Ele é tipo... Ele é branco assim quando você espalha. Quando você faz swatch. Mas quando você espalha... Ele some. E fica só esse efeito... Sabe? Molhado. Maravilhoso. Gostei muito. Meu amor já tá toda manchada de outros swatches. Mas eu achei ele muito bonito. Vou até passar mais um pouco. Ele tem aquele cheirinho gostoso dos produtos da Benefit, sabe? Aqueles... Dos blushes de caixinha. E eu achei esse iluminador maravilhoso. Eu já gosto muito do Dandelion. Que é aquele iluminador rosinha que eles têm de caixinha. Só que é um iluminador bem mais sutil. Esse daqui ele é tipo intenso. E aí essa mini paleta ela vem com o... Como que chama esse? Gold Rush. E vem com o Hoola também. Achei ótimo. Esse Gold Rush é um blush bem iluminado. Mas ele é bem... Não tem muita pigmentação, sabe? Eu usei ele assim, tipo, meio que no iluminador também. Eu usei um outro blush. E o Hoola é o que todo mundo conhece, né? Que todo mundo ama. Então eu achei muito boa essa paletinha. Excelente. Super atendeu o que eu precisava. E aí outra paleta de... Aproveitar que eu usei esse pincel. Vou falar desse pincel. Eu comprei esse pincel da Wayne Goss. Que é o pincel de final de ano. De Holiday de 2018. Que eu queria ter comprado... Quando lançou ano passado. Mas ele esgotou tipo muito rápido. E aí eu vi que eles relançaram agora em fevereiro. E eu comprei. E eu achei ele muito bom. A princípio eu não achei ele bom. Eu achei ele pequeno. Achei ele um leque. Tipo, um formato leque que não é leque. Mas aí usando eu achei ele... Mais vezes eu achei ele excelente. Aí eu fui querer comprar outro e já não tinha. Ai, essas coisas que esgotam me irritam um pouco. Mas é um formato tão interessante. Que você pode usar pra tantas coisas. Então se vocês gostam de pincéis. Fiquem de olho que se vai voltar esse formato aqui. Porque é bem legal. Outra paleta de rosto. Essa daqui da Nars. Que são seis produtos. Vem um iluminador. Não sei se esse aqui seria um bronzer. Acho que não. Acho que são... Acho que só esse seria um bronzer. Que é uma cor muito bonita. É uma cor de bronzer. Que ela é meio rosada. Super interessante. E esses blushes aqui. Essa fórmula, aquela fórmula em gel. Meio dura. Que não é todo pincel que funciona com essa fórmula. Mas quando você consegue um pincel certo. É muito, muito bom. É aquela fórmula que você tipo... Ela nunca sai pó, sabe? Bem boa. Esse iluminador é bem lindo. Bem... Ele fica bem bonito na pele. Esse bronzer aqui. Que é o único daqui que eu considero que é um bronzer. Eu achei essa cor maravilhosa. É uma cor meio avermelhada, sabe? Tipo... Sabe quando você fica queimada de sol. Que você fica bronzeada. Mas não é um bronzer só marrom. É um bronzer meio vermelhado. Gostei. E tem essas fórmulas de blush também. Bem bonitas. Essa daqui eu não usei ainda. Essa laranja. Mas eu já usei essas duas. Eu gostei bastante. Essa fórmula. Quando você acha o pincel certo. Elas são muito boas. Muito boas mesmo. Uma outra paleta de blushes que eu gostei muito. Que não foi surpresa nenhuma pra mim. Quando eu comprei. Eu já sabia que eu ia gostar. É a paleta de blushes da Joué. A fórmula de blushes da Joué é muito boa. Ela é muito fininha. Ela fica linda na pele. E aí aqui eles tem alguns tons novos. E apesar de eu ter vários blushes deles. Dos duos. Eu quis comprar essa paleta. Eu acho que tem algumas cores repetidas. Mas tem cores novas também. Essa daqui eu não lembro de ver em outros lugares. E essa daqui também me pareceu uma novidade. A embalagem em si não é tão boa. Quanto a embalagem que vem os blushes originalmente. Que é uma embalagem mais durinha. Que é essa daqui. Tipo, é uma embalagem de plástico metalizado. Bem bonita. Com espelho e tal. Essa embalagem foi um pouco decepcionante. Porque ela é de papel. Vem um espelho, mas ela é de papel. Mas eu entendo. Porque ela tá um preço muito bom. Pela quantidade de produto que vem. Eu entendo que são uma embalagem mais ou menos. A qualidade dos blushes não foi comprometida. Maravilhoso esses blushes. Se você nunca testou o blush da Joê. É uma ótima oportunidade. Porque o preço tá bem bom. E, sei lá, tem tudo aqui. Essa cor eu achei muito surpreendente. Não é uma cor que eu achei... Quando eu vi na internet. Não era uma cor que... Sei lá, não sei se eu não prestei atenção na cor. Mas quando eu vi ao vivo. Eu falei, nossa, que laranjão, né? Impactante. Não usei ela ainda. Mas eu achei uma cor diferentíssima. Eu não tenho nada parecido com isso. A minha... Uma das minhas cores favoritas é a D'Or. Cadê ela? Acho que ela tem aqui. Aqui. Essa daqui. É linda essa cor. Fica super bonito. Em várias... Várias maquiagens. É aquele blush meio nude. Esse daqui, pra quem gosta de blush mais rosadinho. Também super bonito. Eu usei ela outro dia. E blush... Por mais que seja uma coisa que eu resisto pra usar. Não sei por que. Eu tenho essa resistência. E eu fico indo e voltando. Tipo, ah, eu gosto. Ah, eu não gosto. Eu gosto. Eu não gosto. Tô numa fase gostando há um tempo já. E o que eu ia falar é que por mais que às vezes eu resista a usar blush rosado, ele dá muita diferença. Ele dá um acabamento na maquiagem que eu acho que fica super bonito. Então, gostei muito dessa paleta. E aí, algumas paletas de sombras que eu comprei também ultimamente. Essa daqui da Charlotte, que eu acabei de gravar a resenha. Fiz esse look pra gravar a resenha. É a The Icon Palette. Vai lá ver a resenha. Maravilhosa essa paleta. Gostei muito. Não gostava das sombras da Charlotte. Já vou dar um resumo. Não gostava das sombras da Charlotte, mas essa paleta aqui se redimiu. Amei essa paleta. Muito boa. Fiz esse olho com essa paleta. Muito simples. Muito simples mesmo. Uma paleta que não estava nos meus planos comprar. Porém, é aquelas coisas. Tipo, a pessoa compra na lojinha e eu vejo e falo, nossa, que paleta maravilhosa. Foi essa daqui da Lime Crime. Da Lime Crime é Venus XL 2. Faz anos que eu não compro coisa da Lime Crime. Tipo, anos eu digo, tipo, 5, 6 anos. Faz muito tempo que eu não compro. E aí, a Lime Crime, ela tá, tipo, meio que voltando. Aí, aos poucos, tá? Depois daqueles problemas que eles tiveram com segurança de... Ah, que vazou dados bancários das pessoas e tal. Eles estão tentando voltar. E eu achei essa paleta, simplesmente, a paleta mais diferente que eu vi nos últimos tempos. Eu achei esses tons... Sabe uma coisa que você vê e você fala, nossa, nunca... Não tem outras paletas parecidas. Porque hoje em dia é difícil você achar uma paleta que você não tenha nada parecido, sabe? Sempre tem uma coisinha ou outra que você já viu por aí. Essa paleta foi uma paleta que me surpreendeu muito. Ela é tipo uma paleta meio, tipo, terrosa, assim. Eu acho que eles até descrevem ela como sendo uma Earth Palette. Tipo, uma coisa meio verde, meio fada, meio completamente maravilhosa. Gostei muito. E a fórmula é muito boa também. Eu fiz swatches na loja e eu achei a fórmula... Eu não usei ela no olho ainda. Mas eu achei que tem umas fórmulas tão... Umas cores tão diferentes. Gostei bastante. Deixa eu ver se eu ainda tenho espaço pra fazer swatches aqui. Achei uma coisa bem diferente. Essa verde aqui não fez jus, né? Porque eu acho que foi uma das cores que eu mais gostei. Agora sim. Tá vendo? Uma fórmula diferente. Gostei. É uma fórmula fininha. Não é uma fórmula grossa, sabe? Mas você tem uma pigmentação boa. Eu achei bem bonita essa paleta. Ah, essa daqui eu gostei muito também. Essa clarinha. Eu fiz swatches na loja e eu não tinha mexido com ela aqui em casa ainda. Mas eu achei ela tão bonita. Tipo, pra iluminar assim aqui embaixo. Achei ela linda. Tô... Quero usar e fazer vários looks diferentes. E aí eu comprei também umas sombras individuais aqui. Essas daqui de uma marca que chama JD Cosmetics. JD Cosmetics. E ela sempre aparecia no meu feed do Instagram. Sempre... No feed não. No Explorer. E eu falava... Gente, eu não sou de comprar sombra unitária, né? Porque... Não sei. Eu acho que eu nunca vou usar sombra unitária. É difícil usar sombra unitária. Mas eles têm essa linha de sombras aqui que é tipo Galaxy Eyeshadow. Não sei o que. Que é super brilhante. E aí eu comprei uma azul. Que foi essa daqui que foi a primeira que eu comprei. E eu achei simplesmente a sombra mais maravilhosa da face da Terra. Ela tem um brilho. Mas um brilho. Uma coisa assim. Você fala... Que isso? Ela tem tipo esse tom de azul. Que é um azul meio água. Com uns brilhos dourados. Maravilhoso. Aí me apaixonei por ela. Aí eu comprei mais essas três. Que aí eu não achei tão apaixonante. Aí eu já achei que elas são sombras meio comuns. E... Bonitas também. Mas assim... Não achei nada demais, sabe? Elas são bem pigmentadas. Mas elas não têm aquele impacto que a azul tem. Essa roxa é bem bonita. Acho que dá um look legal. Essa aqui é bem bonita também. Acho que ela é uma sombra meio chique, assim. Bonita. E essa aqui é uma sombra clarinha. Não achei, sabe? Não teve o impacto da azul. Mas a azul com certeza vai estar no meu vídeo da sombra azul que eu tô planejando fazer. Aí... Nossa, eu achei que eu tinha tanta coisa. Já acabou. Da Lime Crime eu comprei também esses lápis de boca que eu achei bem legal. Esse aqui eu tô usando hoje. Que é um... Que é um nude frio. É um nude que pode ter... Que tem potencial pra deixar a boca de zumbi. Mas se você usar com a sombra certa, com o look certo, eu acho que fica super bonito. É um... É um nude bem friozinho, assim. Eu gostei. E comprei esse vermelho também. Que é um vermelho bem... Vinho, assim. Bem intenso. Que é uma cor que eu gosto de usar no inverno. E eu gostei também desses lápis. Comprei essa máscara da Pat McGrath. Que é Fetish Eyes. É o mais novo lançamento da Pat. A Pat, pra mim, sempre me cria, assim, uma expectativa enorme em tudo que ela faz. Eu sempre fico achando que vai ser a melhor coisa do mundo. Porque, de fato, eu acho que os produtos dela são muito diferenciados. Eu acho que a qualidade dos produtos que ela traz é, tipo, muito diferente. Ela não faz coisa, sabe, mais do mesmo. Ela, se for fazer, ela vai fazer um negócio incrível. Aí eu tava, assim, achando que ia ser a máscara que... Ia não precisar nunca mais de cílios postizos. Não que eu use, mas, assim... Que ia, sabe, deixar um cílios maravilhoso. E foi uma decepção. Porque não que seja um produto ruim, mas... Achei ele bem normal. É a máscara que eu tô usando hoje. Ele tem esse aplicador aqui. De redondinho. Que não tem dimensão nenhuma. Eu gosto dessas máscaras que tem o... O aplicador que é, tipo, um... Como fala? Que tem a pontinha fina, sabe? Que você consegue pegar no cantinho interno. Essa não. É uma normal. Uma escovinha normal. Por ter... Por meu olho ser gordinho e pequeno, não é todo tipo de pincel que funciona pra mim. Esse daqui eu achei que suja, achei difícil. Em termos de fórmula, não achei que a fórmula é nada demais. Não achei que ele dá um super volume, um super definição, um super separação. Achei que não faz super nada. Achei que é uma máscara comum. Tipo, comum mesmo. Não tem... Ela não se destaca de nenhuma máscara. É barata, cara, não se destaca. É a que eu tô usando hoje. Não achei que ela... Esfarela ao longo do dia. Que foi uma coisa que eu ouvi muita gente reclamar. Não achei que ela teve esse problema. Mas realmente é uma coisa que não... Não, sabe? Não me chamou atenção. Aí, guardei os melhores pro final. Eu falei esse ano pra vocês. Eu fiz aquele vídeo lá no comecinho do ano ou no finalzinho do ano passado. Algumas marcas novas que eu queria testar. E uma delas era a Sicily. Sicily Makeup. Que é uma marca simplesmente caríssima. E tipo, sei lá, se justifica. Não sei. Mas eu sei que eu queria testar. Aí eu comprei esse bronzer. Que é um bronzer desse estilo... De geleia, jelly. Que eles falam aqui. Que é do mesmo... Do mesmo a fórmula dessa aqui da Nars. Que é aquela fórmula dura. E quem recomendou esse foi a Michelle Wang. Que é aquele canal que só me faz gostar de dinheiro. Comprei esse bronzer. Eu ainda não usei ele. Mas ele tem uma textura. Nossa, sério. Textura muito maravilhosa. Muito, muito boa. E a cor é uma cor mais quentinha, assim. Mas é aquele tipo de produto que você passa na pele e ele some. Que ele te dá a cor, mas ele não marca. Que faz tipo uma mágica na sua pele. É esse produto aqui. Aí tô empolgadíssima pra testar. Eu não tinha testado ele porque eu tava guardando pra tirar foto. E eu acabei de tirar as fotos dele. E comprei também esse blush. Que foi um blush que apareceu no último vídeo de favoritos da Michelle. Da Michelle. E é... Como ele chama? Ele tem um nome chique. Lorkid. Eu vou deixar o nome aqui pra vocês. E que ele é muito bonito. Ai, muito bonito. Também, de novo. Não sei o quanto vale a pena essas coisas. Mas... Enfim. Quis testar. E ele tem esse overspray aqui de brilhos. Que vai durar duas ou três vezes. Mas... É um blush lindo. Bem... Uma cor, assim. Bem a corzinha que eu gosto. Essa cor meio nude. Que vai misturar com esse pêssego aqui no meio. Vamos passar o dedo e estragar ele junto. Acho que já vai até sair o brilho. Ai, já saiu, ó. Não durou nada. Deixa eu ver. Ah, ele é mais coral. Eu achei que ele ia ser mais nude. Hã. Que tava esperando um blush mais nude. Deixa eu fazer um swatch decente aqui. Que eu não tenho mais espaço. Mas ele é um blush mais coral. Tá vendo? Mas também deve ser maravilhoso. A textura eu não achei tão boa quanto a do bronzer. Ele é uma textura mais comum de pó. O bronzer tem essa textura mais... Aquele diferente, mais durinho. Mas enfim, vamos ver. Vamos testar. Estou empolgada com essas compras. A minha próxima compra importante vai ser uma coisa da Lá Pra Rir. Que eu falei também que eu queria testar. Mas eu não sei o que. Eu tava certa que eu queria testar aquela base. Que tem o potinho em cima. Com corretivo. Mas eu vi uma resenha da Mari Maria. Eu achei a base tão pesada. Eu falei, nossa, nada do que eu tava esperando. Então eu tenho que repensar essa compra. Vamos ver o que eu vou comprar. Tava esquecendo essa paleta de glitter aqui da Estila. Que eu também já mostrei no meu vídeo de Ser Rumi Comigo. Mas eu sei que tem um monte de gente que só assiste vídeo de comprinhas. Então vou mostrar de novo. Que é essa paleta aqui. Little White Lies. Que são uns glitters bem lindinhos. Bem fofinhos. Vai lá ver o vídeo que eu fiz. Só pra você ver o efeito. Porque se eu mostrar o swatch. Você não vai achar que é tão incrível. Mas assim, na pele fica muito maravilhoso. É um produto que é tipo um creme pó. Tipo, se você apertar assim. Ele dá uma amassadinha. Tá vendo? Ele não é totalmente pó. E é meio que parecido com os iluminadores da Estila. Que eu gosto. Aqueles que também parecem meio que massinha. E aí eles fizeram três cores desse glitter. Que eu já amava esse daqui. Mas que não era a minha cor favorita. Eles só tinham uma cor. E eu pensava, ah, eles precisam fazer outras cores e tal. E aí fizeram essa paleta. Aí eles fizeram a... Essa daqui é a original. Que é a prateada. Aí eles fizeram essa daqui. Que é a dourada. E essa daqui que é a vermelha. Vermelha não. Rosa. Mas assim, ó. Não faz jus. Até porque minha mão já tá toda manchada, né? Mas são os glitters tão fininhos. Ai, não faz jus nenhum. Eu vou pôr uma foto aqui, talvez. De quando eu usei eles. Ou vai lá no vídeo e vê. Porque ele deixa a pele molhada. Ele deixa um iluminado maravilhoso. É muito, muito lindo. Eu gostei muito dessa paleta. Aí é isso. Agora eu acho que acabei mesmo. Espero que vocês tenham gostado dessas comprinhas. Eu tenho que dizer que eu ando muito ansiosa pra comprar. Eu tô com sete meses e meio de gravidez. E eu tenho a impressão que quando... Tenho a impressão não, né? Eu já passei por isso com a Luísa. E quando o bebê nascer, quando a Laura nascer. Eu sei que eu vou ficar, tipo, uns três, quatro meses descabelada, louca. Parecendo uma panda. E não vou poder usar a maquiagem. Não vou poder não, né? Não vou ter... Não vou ter tempo, nem vontade. Todo o tempo que eu quiser eu vou querer dormir. Eu sei que eu não vou comprar nada. Então eu tô um pouco, sabe, ansiosa. Querendo comprar tudo nesses últimos dois meses. Pra compensar as minhas não comprinhas nos próximos meses. Então isso tá me gerando um pouco de ansiedade. Tenho que dizer isso pra vocês. E tem mais umas coisinhas pra chegar. Então acho que eu já vou gravar um outro vídeo de comprinhas logo mais. Pra vocês verem. Não esquece de dar um joinha nesse vídeo se você gostou. Se inscrever no canal pra gente se ver no próximo. Um beijo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.